Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e vamos falar aí a respeito da Brice Company, né? Então ela tá atrasando pagamentos de alguns clientes, em determinado momento chegou a culpar a Binance e a gente vai tentar entender o que tá acontecendo nesse momento. Se porventura eu passar alguma informação incorreta, alguma informação inválida, por favor me corrija aí nos comentários. Se você quiser ter o seu caso exposto aqui, me manda um e-mail aí ou me manda por alguma rede social, enfim. E se a própria Brice Company quisesse pronunciar também, o canal tá aberto aqui, seja pra direita de resposta, seja pra uma live, enfim. Eu não tenho problema quanto a isso. Bom, então eu vou compartilhar algumas matérias. Então começando por essa aqui, ó. Clientes da Brice Company acampam na sede da empresa para recuperar dinheiro. Não vamos sair até pagarem. Bom, então essas denúncias elas começaram a ser proferidas contra a empresa, foram investigar e de fato realmente ela tá atrasando os pagamentos. Isso daí é um fato, tá? Não é uma afirmação. Isso daí já tá comprovado. E daí o Tiago Reis, da Suno Research, ele falou que a empresa é uma pirâmide financeira. E o que acontece é que o Tiago, ele não é o maior influenciador financeiro do Brasil, mas ele tem sim uma influência muito grande. Então isso começa a provocar um efeito bola de neve, chamemos assim. Por quê? Basicamente quando existe uma ameaça de uma impossibilidade de pagamento, uma ameaça de quebra, enfim. A primeira coisa que vai acontecer é uma corrida ao saque. Então a gente viu isso aí com a Unicforex, a gente viu isso aí no grupo Bitcoin Banco, a gente viu isso aí na Atlas Quantum. Eu não tô dizendo que a Bryce Company é uma fraude, é uma pirâmide, enfim, porque eu não conheço do negócio deles, não entendo. Mas, de fato, um apontamento de que a empresa vai quebrar, sendo verdade ou não, sempre causa uma corrida ao saque. E dependendo da estrutura que a empresa tá, mesmo se ela não for uma pirâmide financeira, enfim, dependendo de como a estrutura tiver, ela pode quebrar mesmo. Você vê, os próprios bancos, eles têm aí apenas 17% de todo o capital que realmente era pra estar ali parado. O resto eles saem emprestando. Então, só pra vocês terem ideia, os bancos, se tiver uma corrida de 18% de todos os clientes, em uma hipótese em que todos têm uma quantidade igual de dinheiro guardado, claro que isso não é o disco da realidade, mas só pra gente entender a lógica. Já é o suficiente pro banco quebrar. Então, toda vez que tem uma corrida de saque, seja decorrente de uma guerra, uma crise, qualquer tipo de coisa que seja, a primeira coisa que o banco faz é fechar as portas. Ó, não, não vai dar, não vai dar pra atender ninguém, não vai dar pra atender ninguém, vamos esperar normalizar. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu já no Egito, isso aconteceu na Ucrânia, enfim. Claro, não é justificativa pra Bryce Company, né? Até porque a segregação patrimonial é algo que é fundamental dentro de uma empresa do ramo financeiro, né? Se ela, por acaso, faz uma ação similar aos bancos de pegar o dinheiro dos clientes e emprestar por aí, se ela fizesse um negócio desse, seria uma burrada gigantesca, bíblia de processo judicial. Não estou falando o que ela faz, mas ainda assim, né? É algo estranho. Bom, e junto com o Tiago Reis, algumas outras pessoas influentes também começaram a falar a respeito dela, né? O que causa aí esse efeito de corrida, né? Ou seja, uma coisa que já está ruim, começa a ficar ainda pior. Então, a advogada vítima do farol do Bitcoin alerta sobre a Bryce Company. Vai ser uma nova GAS Consultoria, ou GAS Consultoria, enfim. Larissa Gato afirma que tem passado o dia todo atendendo pessoas desesperadas com atraso dos pagamentos prometidos pela empresa. Então, né? A situação realmente está muito ruim. Mas, também, houveram outras coisas que aconteceram em relação à empresa. Olha isso aqui. Ministério Público da Paraíba arquivou o processo que investiga a Bryce Company por pirâmide financeira. Então, nesse momento, ela não está sendo investigada por pirâmide financeira pelo Ministério Público. Rola a denúncia que a gente vai ver aqui, mas não está rolando a investigação. Então, o Ministério da Paraíba arquivou a investigação. Que tinha sido aberta em 2020. Que apurava a idoneidade da Bryce Company. O objetivo da análise era descobrir se a empresa era confiável. E entregava os rendimentos prometidos nos seus serviços de locação de criptomoedas. A apuração do portal do Bitcoin descobriu que o processo foi arquivado oficialmente. Em setembro de 2022. Menos de três meses depois, a Bryce Company começou a atrasar os pagamentos dos investidores. Uma situação que só se agravou nas últimas semanas. Parte dos clientes da empresa de Campina Grande. Reclamam que não estão recebendo os rendimentos mensais desde o dia 30 de dezembro. Ou seja, já fazem alguns dias aí. Também estão de mãos vazias aqueles cujo contrato determinava o repasse dos lucros pela Bryce Company. No dia 10 de janeiro. À medida que o temor sobre a saúde financeira aumenta entre os investidores. O dono da Bryce Company, Antônio Neto Ais. Joga a culpa na Binance. Acusando a corretora de travar os fundos da empresa. E tem até uma outra matéria também falando só a respeito disso. Líder da Bryce Company culpa a Binance por atraso dos pagamentos. E ainda falou, quem sair vai ser multado. Você quer sair antes do tempo, você vai pagar a multa. Bom, e com isso, uma coisa é fato, gente. Eu nunca vi... Eu trabalho no ramo financeiro tradicional, oficialmente. Durante apenas dois anos. Eu trabalhei em uma empresa chamada Cetip. Depois ela se fundiu com a BMF Bovespa. E tornou-se a B3. Então, minha experiência na Bolsa de Valores não é larga. É uma experiência de dois anos aí, apenas. Mercado cripto. Eu trabalhei de 2015. Bom, ganhar dinheiro mesmo com isso foi a partir de 2017. Contato com cripto foi desde 2015. Mas em todo esse período, eu já fui enganado. Já dei dinheiro na mão de trader que ia operar para mim. Já pôs dinheiro em uma empresa que... Cara, eu acho que eu fui o mais enganado de todos aí. Se você for considerar esses micro-influencers, né? Que é o pessoal que produz conteúdo aí para criptomoedas. Eu fui um dos que mais quebrou a cara, mas uma hora a gente aprende. E o que eu vejo é o seguinte. Que nunca, 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 nunca. Não tem um caso dessas empresas que quebrou que eles assumem a culpa. É sempre... Ah, a empresa foi hackeada. Essa da corretora travar os valores é a desculpa mais clássica do mundo também. Ah, é que o governo travou as contas da empresa e tem muita gente processando. E por conta disso a gente não consegue pagar ninguém. E sempre a mesma história. Nunca tem alguém que chega assim e fala, ó... A gente realizou uma administração imprudente aqui por conta disso. A gente não tá pagando as pessoas. Não, não tem isso. Você nunca vai ver. Nunca. Não é do meu jeito. As empresas que são pirâmides financeiras propriamente ditas. Elas vão ter todo um argumentário. E todo um conjunto de falas prontas. e até bem estruturadas pra provar e pra mostrar pras pessoas que elas não são pirâmides financeiras. Então assim, se for depender do discurso da própria Bryce Company, você sempre vai ver, provavelmente se os responsáveis forem inteligentes, você sempre vai ver uma fala muito bem estruturada, muito boa e explicando perfeitamente como a coisa toda é. Bom, em relação à denúncia, ó... Bryce Company é denunciada na CVM. Autores pedem suspensão dos negócios da empresa. O texto pede que a CVM investigue se a empresa faz oferta irregular de valores imobiliários em seus produtos, tal como a Rental Coins ou Atlas Quantum. Essa denúncia aqui especificamente, eu vou ser bem sério com vocês. Eu tô aí... Eu tô praticamente um agorista, né? Que é aquele que não se importa com o Estado e vive só fazendo o mínimo pra não ser incomodado pelo governo. E eu acho absurdo ter uma determinação estatal, uma regra. Eu sei que tem vários amigos meus que são a favor disso, né? Doutor Artemio Picanço e tudo, mas eu acho, infelizmente, uma tremenda besteira esse negócio de, ah, tem que ter uma lei pra determinar o que pode e o que não pode. Tem que ter a CVM em cima. Então assim, se eles... Se o tipo de serviço que eles estão fazendo é ou não condizente com a CVM, eu pouco me importo. Se de fato eles pagarem os clientes, né? Se eu for um cliente, se eu fosse um cliente, né? Eu não tô nem aí pra CVM, cara. Você acha que cliente tá ligando pra esse negócio? Ah, CVM, ah, Comissão de Valores Imobiliários, ela tem que regulamentar. Não tem pessoa que tá querendo saber o dinheiro na mão. Ninguém tá querendo saber disso daqui. Isso daqui é uma besteira gigantesca de estatista, de gente que é a favor da burocratização, né? Poxa, o Estado só atrasa a vida do brasileiro. Isso daqui só vai atrapalhar ainda mais toda a situação. Agora, em relação da empresa ter travado o SACS, né? O grande problema. Eu vou fazer aqui pro pessoal da Brice Company o mesmo desafio que eu fiz pro grupo Bitcoin Banco, pra Atlas Quanto, pra todas as outras empresas. Na verdade, mais focado aí pro pessoal da GAS Consultoria. Foi esse desafio que eu fiz, tá? Então, qual a atividade de vocês? Ah, a gente faz A, B e C. Tá bom, expõe publicamente todas as suas atividades e todos os seus históricos pra todo mundo auditar. Ué, você não é empresa honesta? Você não é empresa certa? Por quê? A grande questão em torno disso é, se... Não é necessariamente a gente chegar no ponto de... Ah... Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É, só que se você não provar... Ah, não, não sou obrigado a provar. Beleza, amigão. Você vai ficar tomando um monte de processo judicial, vai ficar servendo em cima os clientes. Agora, se você pelo menos tiver apoio dos clientes, você mostra assim, daí vem o pessoal que entende, não, realmente eles fizeram essas operações aqui, que afirmaram e tudo mais. Aí é uma outra história. Aí a situação muda totalmente. Agora, se ficar mantendo essa postura orgulhosa de Ah, não, não vou mostrar nada, não vou compartilhar, porque, por exemplo, chega aqui e fala Ah, a Binance, a Binance... Bloque... Não é essa matéria aqui, cadê? Ah... Essa daqui. Ah, a Binance está travando o nosso saque. Ué, você pode fazer todo o histórico de print, ou até mesmo gravar um vídeo mostrando que você clica lá pra sacar. Ué, eu já tive problemas com a Binance também em relação a saque, né? Depois consegui resolver, falei com o suporte e tudo. Mas, enfim, qual é a mensagem exatamente que está dando? O que está acontecendo? Porque, se você deixar público isso daí, ó, tem um monte de gente com dinheiro preso, é dinheiro da galera, não sei o quê. Daí você expõe a Binance. Pô, gente, fala ali com a Binance, ó. Tá aqui os prints, tá aqui os comprovantes. Daí, todo mundo faria uma ação, não no sentido judicial, mas uma ação de mandar e-mail e de chamar o suporte da Binance e falar, ó, solta o nosso dinheiro, solta o nosso dinheiro, solta o nosso dinheiro, eu quero ver a Binance e solta assim rapidinho, né? Então, se isso daí realmente estiver acontecendo, pode ser até que eles tenham um problema, outro com a Binance, enfim, né? Mas, assim, eu não consigo acreditar, tá? Eu não consigo acreditar, mas, ao mesmo tempo, como eu não sou investidor da empresa, eu não vou me estender além disso. Então, você que é investidor ou você que faz parte da própria Bryce Company, quer falar alguma coisa, quer aparecer aqui, o espaço está aberto para você falar o que você quiser, para você me xingar, para você falar que eu estou falando errado as coisas e também, bom, enfim, agradeço isso aí a todos que assistiram, espero que o material tenha tido alguma utilidade e até mais.